O Tempo Passa Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato O tempo passa e o dia a dia Vão aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo da paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato Meu grande amor Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Obrigado.